O que é o Instituto 5 Elementos? O que é o Instituto 5 Elementos? Olha, a nossa instituição acredita que cada pessoa deve se tornar um educador ambiental, de fato. Porque a educação ambiental é uma reciclagem dos seus valores, dos seus princípios e das suas ações no dia a dia. No caso dos resíduos sólidos, na nossa política do Brasil, não existe mais a palavra lixo, por exemplo. A gente só existe, na política nacional de resíduos, só existe a palavra resíduos. Resíduos. Não existe a ideia da política acabar com o conceito do lixo. Lixo significa que a gente joga fora. E resíduo, o que a gente... Que seria o que se desperdice. Exatamente. Nós temos um grau altíssimo de desperdício no nosso país, dos nossos recursos naturais, por ausência de políticas públicas de incentivo para a reciclagem, tanto dos secos quanto dos úmidos e assim por diante. Então, a ideia da política é uma mudança de valores e de conceitos para a gente fazer esse salto. E como uma pessoa, cada indivíduo pode ser um gestor de resíduos, isso compreende o que, falando em comportamento, no dia a dia dele? Olha, o básico que a gente deveria, todos nós estamos fazendo em casa, é separar em três fases, em três frações, o nosso antigo lixo, transformando ele em resíduo. O seco, que são os papéis, plásticos, vidros, metais, limpos, para irem para as cooperativas, associações. Em São Paulo, esse ano, provavelmente vai ser 100% vai ter caminhões de colato seletivo porta a porta. A gente já tem quase 75%. O resíduo úmido, a gente pode fazer compostagens caseiras. A gente tem uma tecnologia que são minhocários, muito fáceis, de fácil manutenção. Para a pessoa fazer em casa. Em casa, apartamento, sem jardim, sem nada. Que você reutiliza todos os restos de frutas, verduras, só não vai alimento cozido e carnes. Que vale, obviamente, para quem mora na zona rural também, para quem pensa em propriedade rural. Com certeza. Aí faz uma compostagem caprichada, no caso. Na zona rural, como tem mais espaço, o pessoal utiliza ainda mais as folhas, o esterco e assim por diante. Porque as cidades, elas absorvem todo o alimento do campo e o que elas devolvem para o campo hoje? Nada. Então, a cidade, assim como ela recebe, capta todos os alimentos e os recursos naturais, ela tem que devolver isso de uma forma integrada e sustentável para o ambiente. A questão da compostagem, ela equivale a metade do lixo hoje. Tudo que tem no nosso aterro, que está sendo dispersado, 50% é só de matéria orgânica que poderia ser compostada e devolver para o campo. Então, isso é algo que está se fortalecendo no país hoje, a questão da compostagem, porque a gente teve várias iniciativas muito fracassadas e pouco apoiadas pelo governo. Mas a gente tem uma experiência muito positiva aqui em São Paulo, que foram distribuídas 2 mil composteiras caseiras, que são esses minhocários, e 98% de aceitação da população. que é uma mudança de comportamento radical. Isso é uma mudança de comportamento mesmo, de paradigma, de pensamento. A gente sabe que isso leva tempo, mas isso acontece com muita atitude. E vocês têm um trabalho especial de conscientização, não é? Eu estava vendo aqui, vocês têm um trabalho amplo de conscientização, que é uma série de livros, não é? Sim, a coleção Consumo Sustentável e Ação é para trabalhar com esse tema de forma transversal na escola, na Escola do Ensino Fundamental 1 e 2. Esse primeiro livrinho é um livro para o professor, que fala sobre a questão da política de resíduos e o impacto... Esse que eu estou na minha mão aqui, livro de resíduos sólidos, esse é para o professor. Ele é para o professor, ele tem o conteúdo sempre ligado à questão da gestão dos resíduos, às mudanças climáticas, né? Porque a gente não cuidar dos resíduos de forma adequada também gera emissão de CO2. Porque o professor, obviamente, é um formador de opinião e as escolas são fundamentais para que haja essa mudança de comportamento. E nesse livro também do professor tem atividades para a área de matemática, ciências, português. Artes, educação física, ou seja, para que cada professor consiga desenvolver aquele tema no mesmo período para o aluno enxergar, conseguir entender o tema através das várias áreas do conhecimento. Aí tem aqui o livro dos orgânicos. Isso, a proposta da coleção é que o professor distribua, faça pequenos grupos e cada grupo de alunos ele vai pesquisar. Então, tem o livro dos orgânicos, esse aí é o do vidro, que é o sempre no ciclo, né? Trabalhando a questão do ciclo. Da onde vem, para onde vai e como retorna para o ciclo de produção. Esse daí é o dos metais, né? Tanto ferrosos quanto não ferrosos. Depois a gente tem o do papel, acho que é o próximo. Do papel? Não, esse é o do papel. Tá? E aí a gente tem o do plástico. Do plástico, eu já vou mostrar. O do plástico também. E tem mais um ainda. Tem mais um que é... Uma coleção bem caprichada. É, muito caprichada. E a ideia é que os alunos, depois que façam esses estudos, montem uma feira de ciências de sustentabilidade na escola. Cada grupo apresentando o que aprendeu sobre o seu material. E eu acho que esse é um livro bem importante, uma novidade na política de resíduos do Brasil, em relação aos resíduos perigosos. Porque pilhas, baterias, lâmpadas, televisores... Esse último aqui, né? Sempre foram jogados de qualquer forma. E agora a gente tem uma legislação e acordos setoriais para que isso não vá para os aterros. Porque tudo isso tem metais pesados e acaba, de alguma forma ou de outra, voltando para a água e para o solo. E é uma situação que precisa muito mesmo, porque a gente ainda não vê muitos pontos de coletas de baterias. Enfim, desses equipamentos eletrônicos, isso ainda não é comum, popular, como demais lixos que a gente tem. É, só para você me dar... Olha, eu estou usando a palavra lixo aqui. Eu ainda preciso estar mais adaptado a essa questão da sustentabilidade e falar resíduos. A gente não tem tantos pontos de coleta de resíduos para eletrônicos como para orgânicos, para secos, que são comuns, né? Agora, essa versão da coleção foi atualizada no início do ano passado. Ela tem esse CD, que é um CD que já vem com palestras e filmes para o professor trabalhar em sala de aula também. É esse CD aqui, né? Que é isso, a coleção foi lançada no ano passado e o CD, ele traz mais material educativo baseado na própria coleção, para o professor caminhar mais um pouco nessa perspectiva com vídeos e assim por diante. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Fazem realmente um trabalho extraordinário nessa área de conscientização, para que a gente tenha um planeta melhor, para que a gente tenha um país melhor através da sustentabilidade. Com certeza. Deixa seus contatos, Mônica, para quem quiser falar com vocês. Olha, para quem quiser adquirir a coleção, é só entrar no site www.5elementos.org.br ou nosso Facebook, Instituto 5 Elementos e o telefone é 011-3871-1944. Mas a coleção, ela está disponível para venda no site e a gente também oferece palestras, cursos, formações para desenvolver esse trabalho nas escolas, nos municípios e assim por diante. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade. Sempre bem-vinda a estar aqui com a gente, tá bom? Tá bom, obrigada.